Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O passado na forma de madeira em uma das principais avenidas de Porto Alegre. Obras na Protaseo Alves trouxeram para a superfície trilhos dos bondes que circulavam pela capital. Os bondes circularam em Porto Alegre de 1864 a 1970. Foram mais de 100 anos no cotidiano da cidade. A companhia Carris nasceu em 1872 e no ano seguinte já fazia circular seu primeiro bonde. O sistema de transporte se despediu do trânsito e da vida dos porto-alegrenses em novembro de 1970. 45 anos depois, quando a cidade se prepara para adotar o BRT, um sistema de transporte rápido por ônibus, os bondes que ainda estavam na memória de muitos, invadem a nossa realidade. Os antigos trilhos de madeira que conduziam os bondes da linha surgiram nas escavações da obra do BRT Protaseo. A madeira que estava coberta pela pavimentação do corredor de ônibus precisa ser retirada para dar lugar ao concreto da pista rápida. Esses trilhos estavam uns 10, 15 centímetros abaixo do asfalto, para menos até. Óbvio, então sairia até esse material, a gente já saberia que tínhamos que remover. Só não saberia que encontrava esses trilhos e dormentes. Então, esses trilhos que nós encontramos, nós fomos retirando. Os trilhos estão em estado já péssimo. O tempo que já estava ali, os dormentes estão podres, até com cupim. Alguns aumentes, tá? Então, nós tiramos, mandamos uma boa parte, grande parte para a Carrice, e a outra parte a gente não tinha o destino, eles mesmos não tiraram e já se quebravam. Mesmo cedendo espaço para um sistema de transporte mais rápido e eficiente, o bonde tem um lugar afetivo na memória da população. No centro da capital, o abrigo dos bondes é hoje um espaço comercial. Mas os trilhos de ferro não deixam esquecer de um tempo onde a vida era diferente. Era legal a gente andar, a gente era guria, eu era guria, né? O bonde complementava a época, que era uma época mais saudável, mais feliz, mais tranquila, menos estresse, né? Que coisa maravilhosa! Hoje chega, não sei, dá aquele gosto de saudade, da gente andar, não tinha muita correria. O bonde estacionava aqui, fazia outra volta, vinha daqui, entrava aqui assim e saía lá do outro lado. Era maravilhoso! Você já presenciou alguma cena em que uma pessoa estacionou de forma irregular em uma vaga destinada a pessoas com deficiência? A partir de agora, quem estacionar em vagas destinadas a deficientes físicos ou idosos em estabelecimentos comerciais de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, poderá ser multado. Os detalhes da importagem da TV Five Valley. Para a Dilson, estacionar o carro não é tarefa fácil. Diariamente, ele vem de Campo Bom para trabalhar em Novo Hamburgo. Pelo caminho, observa uma série de irregularidades. Entre elas, o desrespeito de quem estaciona nas vagas destinadas aos deficientes físicos. Eu acho que falta um pouquinho de conscientização da parte deles. Eles não têm noção que a gente precisa abrir toda a extensão da porta para a gente poder descer. devido a isso que tem essas vagas para deficientes físicos. A gente não consegue descer do carro se a gente não abrir toda a extensão da porta. Na maioria das vezes, as vagas destinadas a idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e deficientes físicos não são ocupadas por quem realmente tem o direito de usá-las. Pensando nisso, a Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul criou a multa moral, uma atitude que deveria ser seguida por todo o país, capaz de conscientizar os motoristas através da cidadania e do respeito. Então, o que a gente está procurando fazer é justamente isso, é educar as pessoas. Hoje, inclusive, a gente mandou confeccionar uma multa, que é uma multa moral. Porque, de repente, a pessoa chega e na primeira instância já percebe reações assim que ela pensa Nossa, fui multado. E não, é uma multa apenas que vem para conscientizar. Talvez, numa próxima instância, ela vai pensar, não, não vou passar por isso, né? A multa possui apenas valor moral, mas já é um avanço para mostrar aos motoristas o quanto uma vaga especial é importante para quem tem dificuldades. Muitas vezes, o que acontece, a pessoa pensa, Ai, vão ser só cinco minutos que eu vou parar aqui. Mas, naqueles cinco minutos, pode estar passando uma pessoa com deficiência, ver que a vaga está ocupada e desistir do que ia fazer. Justamente por isso, né? Porque as vagas, muitas vezes, não são próximas. Então, acho que a principal dificuldade mesmo é a conscientização da comunidade. 2% das vagas de um estabelecimento comercial devem ser destinadas a deficientes físicos e 5% para idosos. Antes, somente as vagas nas ruas eram monitoradas. A partir de agora, a fiscalização passa a valer também nos estabelecimentos comerciais. A punição aos motoristas infratores será de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira de habilitação. O que nós estamos agora querendo encaminhar e estamos fazendo isso é que os donos de supermercado que têm estacionamentos amplos, eles também se adequem ao Código de Trânsito e assim a gente possa fazer com que essa exigência também exista e incida sobre os espaços internos, que é dentro dos mercados, dentro dos shoppings, enfim, onde é que tem um local amplo de estacionamento e que tem que ter o direito para o idoso e também para o deficiente. Aos portadores de deficiência, a lei significa um alívio. Eu, particularmente, não gostaria de ter minha deficiência, né? E se eu não tivesse deficiência, eu deixaria meu quadro duas, três quadras longe de onde eu fosse vir para não precisar usar uma vaga de deficiente. Eu acho que deveria um de pensar igual, né? 60 pessoas perderam a vida nos sete primeiros meses do ano no trânsito de Porto Alegre. A notícia triste tem um lado positivo. O número representa uma queda de 22,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na época, foram 77 mortes, 17 a menos do que há um ano. Isso, apesar do número de acidentes ter aumentado de 11.008 para 11.589. O número de feridos também caiu de 4.981 pessoas para 4.173. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, o mês de julho foi o menos violento no trânsito de Porto Alegre nos últimos cinco anos. Bom, como a gente viu aí na matéria, houve um pouco uma... houve uma redução na violência do trânsito de Porto Alegre e sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o diretor-presidente da EPT, Vanderlei Capelari. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Capelari. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, como é... Por que da redução? O que houve essa redução? Houve mais fiscalização? Bom, na verdade, desde 2012, a gente formulou um convênio com uma instituição da ONU onde nós implantamos um modelo de acompanhamento e análise de todas as ocorrências de acidentes que envolvem lesão corporal. Nós constituímos uma equipe muito qualificada que analisa todos os acidentes que têm óbito ou têm lesão corporal, que têm pessoas feridas. Esse grupo, ele, a partir da análise e da identificação da provável causa desse acidente, dispara ações posteriores, tanto de engenharia de trânsito, de fiscalização e de educação de trânsito. Isso tem trazido para a questão da prevenção, onde tu atua em cima de antes da ocorrência do acidente e, principalmente, reduzindo a questão da gravidade. A gente viu ali na reportagem que o número total de acidentes aumentou 6,5% nesse período, mas que a redução da violência, ou seja, as consequências do acidente, tem reduzido sistematicamente nos últimos anos. Então, é um controle, principalmente dos pontos críticos, onde tem probabilidade de ocorrer um acidente, controle de velocidade em cima desse local, para que mesmo que o acidente venha a acontecer por imprudência, normalmente do motorista ou do pedestre, isso seja reduzido o impacto. Então, existem estudos, por exemplo, em relação do pedestre, que ainda hoje é 46% dos óbitos dos acidentes de trânsito de Porto Alegre são de pedestres. Pedestres. Quando tu tem 10 atropelamentos numa velocidade urbana, de 60 km por hora, cada 10 tu tem, em média, 8 óbitos com essa velocidade. Se tu tiver o mesmo atropelamento a 30 km por hora, cada 10 atropelamentos tu vai ter 2 óbitos. Então, esse processo de prevenção da engenharia, da fiscalização, da própria educação de trânsito é que tem reduzido a violência. Infelizmente, ainda, o número de acidentes continua altíssimo e crescendo, crescendo pouco, mas continua crescendo. Então, o trabalho agora tem que ser direcionado exatamente para que a gente possa conscientizar a população que ela, tendo um comportamento adequado, respeitando as regras de circulação, inclusive os próprios acidentes vão ter redução. Nesses levantamentos, percebe-se que os que mais sofrem são os pedestres, claro, com atropelamento, mas na questão dos motorizados, motociclistas? Na verdade, nós temos aí, em média, na cidade de Porto Alegre, 85% dos acidentes fatais, eles se distribuem 45% para o pedestre e 40% para o motociclista. Hoje, dentro de um automóvel, é muito raro dentro da área urbana de Porto Alegre ter uma fatalidade dentro do veículo. Se ele estiver usando cinto de segurança, se o veículo tem aqueles dispositivos de segurança, airbag, freio ABS, é muito improvável que venha a acontecer uma fatalidade de pessoas que estejam no interior do veículo. Os acidentes fatais, eles ocorrem no caso do motociclista, que ele é desprotegido e ele tem, praticamente, qualquer queda de moto é possibilidade de ter gravidade. E o pedestre, que é o corpo humano, que é a fragilidade da pessoa em relação a um choque com uma máquina, seja ela moto ou até de veículos ou de ônibus, que a gente tem, no mínimo, em média, quatro atropelamentos por dia em Porto Alegre, que é altíssimo isso, demonstra que a gente tem que ter uma atividade muito forte e aí o pedestre é a grande dificuldade nossa de conscientizar, de colocar cultura do respeito às regras de circulação. Temos um exemplo muito claro que a gente tem ali na Conceição, ao lado da rodoviária. Nós temos ali um túnel para as pessoas atravessar, aí a travessia é longa. Ah, sim, as pessoas atravessam. Temos uma passarela, nós temos ali o maior exemplo da falta de educação, que nós colocamos uma série de cercas ali, nós chamamos de gradil, para as pessoas usarem a passarela ou o túnel, mas ainda temos pessoas que atravessam pela parte de baixo, na via, se desviando ali dos veículos, para poder fazer uma travessia na via. Então, a grande dificuldade que a gente tem é conscientizar as pessoas que elas têm que ter um comportamento seguro. Nós temos locais adequados para travessia, travessia segura, que a gente chama, mas ainda tem pessoas que insistem em fazer travessia em local inadequado, a pressa é um problema muito sério. O próprio uso das redes sociais hoje, é só observar, nós temos imagens, as pessoas estão atravessando a via e digitando mensagens ali no celular, isso acaba gerando uma distração, uma falta de atenção e acaba gerando o próprio atropelamento. Então, o pedestre e o motociclista é o nosso foco para reduzir a fatalidade e a violência, de modo geral, no trânsito de Porto Alegre. De todos trabalhar, que todos têm que ter conscientização, que é um sistema em conjunto. Exatamente. O sistema em conjunto, todos têm que trabalhar em conjunto para que o sistema funcione de forma mais tranquila. Exatamente. Wanderlei Capelari, diretor e presidente da IPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre. Wanderlei, obrigado pela gentileza, obrigado pela presença aqui no canal aberto. Nós que agradecemos o espaço e que realmente esse recado do comportamento adequado, a gente possa atingir através de quem nos estiver nos assistindo aí. Está certo. Obrigado, Wanderlei. Abraço. O Rio Grande do Sul segue com bastante nebulosidade nesta quarta-feira. A região metropolitana vai ter períodos com chuva forte. As temperaturas não sobem muito em Porto Alegre, faz 21 graus. Condição semelhante em Guaíba, onde os termômetros marcam 22 graus. Pancadas de chuva e máxima de 20 em Tramandaí, no litoral norte. A Federação dos Dirigentes Logistas busca alternativas para que os servidores públicos que tiveram salário parcelado não fiquem inadimplentes. O objetivo é evitar prejuízos tanto para os consumidores quanto para o comércio. Darlan trabalhou 30 anos na Brigada Militar. Desde 2004, está na reserva. Ele faz parte dos 78% dos servidores ativos e inativos da BM que não receberam salário integralmente. A FCDL também está solicitando aos lojistas que negociem os vencimentos. A recomendação é de que antes de negativar esse cliente que tem alguma relação com o funcionalismo público do Estado, chame ele para uma negociação, estabeleça um novo modelo de prazo, de condições de pagamento a prazo, e com certeza com isso vocês terão clientes satisfeitos e ao mesmo tempo o lojista manterá, de certo modo, o seu fluxo financeiro. Para Darlan e para os 156 mil servidores que esperam receber 100% dos rendimentos até o dia 13 ou 25 deste mês, o momento é de evitar contas futuras. Dá para planejar o próximo mês? Não, não tem como. Não tem como planejar, não. Está difícil. A recente forte queda na Bolsa de Valores da Grécia e depois da China preocupou países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Mas o que problemas nas Bolsas de países tão distantes tem a ver com o Brasil? Qual a importância da Bolsa de Valores e o que nós, cidadãos comuns, temos a ver com o mercado de ações? É sobre todos esses assuntos que vamos conversar agora com o economista e analista de investimentos, William Castro Alves. Boa tarde, William. Tudo bom? Boa tarde, Alívio. Boa tarde, telespectadores. Bom, vamos começar explicando então qual a importância da Bolsa de Valores para a economia de um país. É importante você comentar que realmente ela assume um papel de importância bastante relevante para a nossa economia no aspecto de financiamento. As empresas buscam capital para investir em obras, por exemplo, uma nova planta de celulose, uma nova fábrica que vão gerar empregos para a população, que vai dinamizar a economia como um todo. E uma forma de captar recursos é através do que a gente chama de mercado de capitais. Ao invés de, por exemplo, recorrer a algum banco e pagar juros, seja um banco de fomento como o BNDES ou seja um banco comercial como o Bradesco Itaú, pode recorrer simplesmente ao mercado de capitais, abrindo capital, o que a gente chama, ou seja, vendendo suas ações para que outros investidores tais quais eu e tu possamos investir e ser sócio dessa empresa. Então, ao fazer isso, ela capta recursos e propicia o crescimento dela e com isso gerando um crescimento, um círculo virtuoso para a economia. Então, é fundamental que a gente tenha um mercado de capitais bastante desenvolvido e forte. Bastante importante também para as empresas, então. Sem dúvida, é um, assim, países desenvolvidos, e não só os que a gente já conhece como Estados Unidos, Europa, mesmo os países que vêm se desenvolvendo tais quais, por exemplo, poderia citar o Chile e México, passaram por um desenvolvimento do seu mercado de capitais que se tornou forte. Então, além do Estado como um agente da economia, é importante que a gente tenha um mercado de capitais forte para que as empresas possam, captando recursos, não necessitando, única e exclusivamente, da ajuda do Estado, por exemplo. E como quedas significativas nas bolsas de outros países, elas influenciam no Brasil, na Bolsa Brasileira? É importante falar, eu acho legal fazer uma alusão com o termômetro, quando a gente vai medir a nossa temperatura. Da mesma forma, a Bolsa de Valores e o câmbio, a nossa taxa de câmbio, ela reflete um pouco da temperatura da economia. Então, a gente tem visto que o nosso dólar, o dólar não para de subir e o real se perdendo o valor. E a nossa Bolsa estagnada, enquanto a gente viu Bolsas lá fora, ao contrário do que muitos pensam de uma certa crise internacional, a gente vê Bolsas como a Americana, por exemplo, se valorizando dia após dia, a nossa Bolsa aqui parada nos mesmos níveis de julho de 2009, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa economia não vai bem. Então, esse termômetro está nos dizendo que a gente não tem experimentado um ciclo virtuoso de crescimento desde 2009, passada a grande crise de 2008, o Brasil conseguiu sair muito bem, mas desde então, eu diria que a partir de 2010, a gente não conseguiu dar sequência a esse crescimento e a nossa Bolsa e a nossa taxa de câmbio estão refletindo exatamente isso. Bom, e caso haja, então, uma queda significativa na Bolsa de Valores, o que isso representa para o cidadão comum? Inclusive, aquele que não investe em ações. É um mau sinal, mesmo que a pessoa não invista em ações, porque reflete o desempenho das grandes empresas brasileiras. Normalmente, uma empresa, para ela abrir capital, obviamente, ela tem que ter um porte, porque existem os custos de arcar com uma empresa de capital aberto, seja custo de auditoria, enfim, diversos custos para se manter o capital aberto. Então, ou seja, essa empresa tem que ter um determinado porte. Essas grandes empresas, se as suas ações não estão subindo ou, ao contrário, ainda estão caindo, isso significa que as perspectivas de crescimento para essas empresas não são muito boas. Então, quando a gente olha e vê as ações da Gerdau, Vale, Itaú, Gerdau, falando um exemplo local aqui caindo, significa que essas empresas têm uma perspectiva menor de crescimento. E se elas crescem menos, provavelmente elas vão estancar seus projetos de crescimento, provavelmente elas vão empregar menos pessoas, as construtoras vão parar de construir e, consequentemente, aquele círculo virtuoso de maior crescimento, novos projetos, geração de renda e emprego, não vai acontecer, infelizmente. O número de investidores aqui no Brasil é menor do que em vários países, né? Por exemplo, os Estados Unidos. Por quê? É verdade, nós temos 550 mil, em torno de 550 mil investidores, pessoas físicas no Brasil, o que é muito pouco, se a gente pensar na nossa população. Eu diria que não o principal responsável é uma série de fatores, mas um grande responsável por isso é que as empresas têm um grande competidor na hora de captação de recursos, né? Pensa que na hora da gente decidir onde é que a gente vai investir o nosso dinheiro, né? Eu posso comprar ações da Petrobras, para citar o exemplo da Petrobras, que está em volta, numa série de escândalos e tudo mais, ou eu posso emprestar dinheiro, financiar o governo, comprando títulos do Tesouro, ou mesmo apostando num CDB, por exemplo, que acabam financiando o governo a uma taxa de juros bastante elevada. Só para lembrar, a nossa taxa de juros referencial básica está em 14,25% ao ano. Então, assim, para eu investir em ações, correr o risco de investir em ações, eu espero ganhar mais do que isso, né? Da mesma forma que eu fosse montar uma empresa, né? Bom, se eu não correr risco, eu vou ganhar 14,25% ao ano. Por que eu vou correr risco se eu já estou ganhando uma taxa bastante alta? Então, esse é um agravante que a gente, um grande problema que a gente tem para o desenvolvimento de um mercado de capitais mais forte no Brasil. Bom, só para finalizar, uma notícia publicada hoje no jornal, o Estado de São Paulo diz que a Bolsa de Valores brasileira está perdendo investidores estrangeiros. O que isso significa aqui para o Brasil? É, infelizmente significa que a gente está menos atrativo para o investidor estrangeiro. Ele olha para o Brasil, projeta um crescimento para 2016, 2017, um crescimento futuro, e vê que esse crescimento talvez seja bem aquém daquilo que ele imagina. E fazendo um paralelo, exatamente, será que para o investidor, por exemplo, um fundo de pensão de professores do Canadá que investiam no Brasil e que saíram recentemente, porque eles não viam essa perspectiva de crescimento. E eles têm como mandato proteger o patrimônio daqueles professores do Canadá, ou seja, fazer rentabilizar esse patrimônio. Então, eles vão atrás de mercados que possam rentabilizar isso. O Brasil já foi uma grande opção, uma boa opção. Hoje, o Brasil deixou de ser essa boa opção para o futuro, e aí eles acabam retirando o seu dinheiro daqui com isso. Menos dinheiro, menos recursos para as empresas investirem, e com isso, infelizmente, aquele círculo virtuoso não acontece, acontece um círculo vicioso, negativo, para a nossa economia. Está certo. William Castro Alves, economista e analista de investimentos, muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço, Lívia. Obrigado. Boa tarde a todos. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tem tempo instável nesta quarta-feira. Fez 14 graus ao amanhecer. À tarde, a máxima chega aos 22. Possibilidade de chuva ao longo do dia e máxima de 24 em Passo Fundo, na região norte. Tempo fechado e chuvoso em Cruz Alta, no noroeste. Faz 23 graus. Veja daqui a pouco. Fórum Penitenciário. Pesquisa traça o perfil dos apenados do Presídio Central. E também, apesar da crise econômica, setor calçadista aposta em recuperação ainda este ano. Fórum Penitenciário. Quarta-feira de chuva com trovoadas em Uruguaiana, na fronteira oeste. Os termômetros marcam 26 graus. Previsão de instabilidade em São Borja. A temperatura vai ser de 25 graus à tarde. Máxima de 25 também em Alegrete, onde há possibilidade de temporal. Uma pesquisa apresentada agora pela manhã no Fórum da Questão Penitenciária traça o perfil do apenado detido no presídio central. O fórum é formado por um conjunto de entidades e busca alternativas para a superlotação das casas prisionais e a precariedade do cotidiano dos presos. 70% dos detentos do presídio central são jovens de 18 a 29 anos. E foi com uma amostra deste público que a faculdade do IPA realizou uma pesquisa durante um ano. O estudo revelou que dos 270 entrevistados, a maioria tem 21 anos e é oriunda de famílias que recebem auxílio assistencial do Estado, como o Bolsa Família. 60% tinham emprego formal e estão presos por roubo e tráfico. E quase 70% não têm o ensino fundamental. Nós temos aí uma taxa de encarcelamento gigantesca no país, né? A quarta população prisional do mundo, né? Em crescimento acentuado. Então, está mais do que na urgência, né? De que a pesquisa acadêmica se volte para tentar explicar isso, né? Em questão prisional, ela é uma questão multidisciplinar. Então, ela tem que ser discutida de forma multidisciplinar. Ela tem que ser discutida em todas as instâncias, em todos os campos de saber. O saber jurídico, psicológico, sociológico, né? E a ideia inicial é socializar essa discussão. O Fórum reúne representantes de 13 entidades civis, entre elas a OAB, Defensoria Pública e o CREMERS. Em dois anos de atividades, o Fórum já encaminhou várias ações à Corte Internacional pedindo a melhoria das condições do Presídio Central, considerado a pior cadeia da América Latina. Essa procura do sistema interamericano de justiça foi feita após exaustivas negociações e pedidos de apresentação de propostas por parte do governo, que são apresentadas, mas nunca são cumpridas. Elas são ideias, vamos dizer, e não planos concretos com possibilidade de realização ou que sejam factíveis. É muito um conceito democrático do mundo um país que não cumpriu uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Já cumpriu em relação a outros presídios e acho que vai cumprir aqui também em relação ao Presídio Central. Um projeto pioneiro no país quer diminuir o descarte inadequado de um tipo de lixo tóxico que é muito comum, a bagana de cigarro. Começaram a ser instalados nesta manhã na capital coletores de bitucas para facilitar que o fumante dê o destino certo para o que restar do tabaco. O Centro Histórico foi o local escolhido para a instalação das primeiras 39 coletoras. Elas fazem parte de um projeto chamado Porto Alegre Sem Bituca e que é inédito no país. Uma série de parcerias vai garantir também o recolhimento das pontas de cigarro por garis. Além de ações de sensibilização, a equipe do POA Sem Bituca estará destino ambientalmente correto e sustentável a este micro lixo tóxicos. As bitucas recolhidas serão encaminhadas para a empresa coprocessamento e serão aproveitadas na geração de energia para a produção de cimento. Empresas e bares que quiserem participar do projeto podem entrar em contato com a equipe através do e-mail poasembituca.com Você já imaginou se aquelas insistentes ligações de telemarketing pudessem ser bloqueadas? Há seis anos, o Rio Grande do Sul conta com uma lei que bloqueia este tipo de chamada. Basta o consumidor solicitar o bloqueio no próprio site do PROCON para qualquer linha de telefone fixo ou móvel. Mais detalhes na reportagem da TV Fevale. O telefone toca e do outro lado da linha alguém oferece produtos ou faz uma propaganda. Quem nunca se deparou com um atendente de telemarketing? Na maioria das vezes, estas ligações são indesejadas. Ninguém merece ficar aquele pessoal sempre ligando e perguntando e insistindo. Ninguém merece, né? Acho muito ruim. Acho que se a pessoa tem interesse, ela vai ligar, né? Não precisa alguém ficar ligando, incomodando, insistindo, né? Eu acho desnecessário pelo fato de que hoje em dia se tem internet, se tem buscas, então eu acho que se eu preciso de alguma coisa eu vou atrás, assim, eu acho meio desnecessário. A desaprovação das ligações de telemarketing é praticamente unanimidade. Mas muitas pessoas não sabem que receber essas chamadas é opcional. Uma lei em vigor desde 2009 permite que o usuário da linha bloqueie este tipo de chamada. Basta acessar o site do PROCON e clicar no link Não Perturbe. A pessoa, ela faz um cadastro nesse site, pode cadastrar até três telefones e depois de 30 dias ela não deve mais receber nenhuma ligação de telemarketing. Caso as ligações continuem sendo realizadas, o proprietário da linha deve entrar em contato com o PROCON e as empresas que não pararem de ligar poderão ser multadas. A orientação é que caso a pessoa comece a receber ligações após esse período, ela registre o número de protocolo, o nome do atendente, a data desse chamado e ela pode passar essas informações diretamente ao PROCON RS, que pode aplicar uma multa de até 10 mil reais na empresa por chamado. Mesmo diante da crise, um importante segmento da economia projeta a recuperação até o final do ano. Em Novo Hamburgo, a indústria calçadista trabalha com 2015 como um ano de ajuste e mantendo o nível de recuperação projetado, a crise tende a perder força em dois ou três anos. Acompanhe a reportagem da FEVAL. Essa fábrica de calçados em Novo Hamburgo vive a pior fase em 20 anos. Embora a crise esteja assombrando a indústria brasileira desde o começo do ano passado, somente agora eles vêm sentindo as consequências. Realmente nós sentimos, geralmente a gente vendia aí para a produção para dois meses e realmente o pessimismo aqui dentro está grande. Agora que as fábricas vão começar a sentir. Nos últimos 12 meses, a crise fez a produção de calçados diminuir em 3,6%. Quem sofreu também foi o trabalhador. Cerca de 7 mil postos de trabalho foram extintos desde agosto de 2014. Para quem vende, o prejuízo também foi grande. As vendas caíram em quase 3% no último ano. A crise afeta principalmente as pequenas fábricas. Nas duas regiões que mais produzem calçados no Rio Grande do Sul, que são o Vale dos Sinos e o Vale do Paranhana, mais de 20 ateliês fecharam as portas, mandando mais de 500 gaúchos embora. Mesmo com a crise, as expectativas são otimistas para o calçado gaúcho. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçado apontam uma retomada gradual no nível de exportações que se intensificam a partir do segundo semestre, com a participação de empresas brasileiras em feiras internacionais na Itália, Alemanha e Estados Unidos. Espera-se que a partir das feiras internacionais que ocorrem agora nos meses de agosto e de setembro, nós tenhamos uma recuperação nos embarques do setor para o mercado internacional. Infelizmente, a reação mesmo será observada a partir de novembro e dezembro, em função de que os embarques que são negociados agora são para primavera, verão, e as entregas começam por essa época. O presidente executivo da Abicalçados ressalta que 2015 será um ano de ajuste tanto para o mercado interno quanto externo. Ele ressalta que mantendo o nível de recuperação, em dois ou três anos, a crise que assombra a indústria de matérias-primas tende a perder a força e as exportações devem voltar a crescer, assim como as importações que devem aumentar. Segmentando a observação, no mercado doméstico, talvez a gente não observe tão cedo, assim, uma recuperação. No máximo que nós podemos almejar seria uma parada na caída e tenhamos uma estabilidade já a partir do segundo semestre do ano que vem. Já no mercado internacional, a observação é um pouco mais positiva. Talvez a gente tenha um crescimento das exportações neste ano ainda em relação ao ano passado e no ano próximo de 2016 ainda melhor. As projeções otimistas servem de alento para o empresário. Uma matéria-prima mais barata, um ambiente comercial favorável e incentivos de produção seriam a saída para esse momento tão difícil que o calçado gaúcho vem enfrentando. Tentar contornar, tentar encher a fábrica no segundo semestre e rezar que chegue a coleção de preview de inverno de novo para que a gente consiga, que o mercado também, esperamos que o mercado dê uma animada, né? Mas realmente, no momento, a fábrica está sentindo. Está sentindo e muito. Falamos agora da crise financeira gaúcha, a legalidade do parcelamento dos salários dos servidores do Rio Grande do Sul ainda não voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feuches, admitiu a possibilidade do aumento da carga tributária. Ele foi o palestrante do Tá Na Mesa, um evento organizado pela Federaçu. Por óbvio, ninguém gosta de pagar mais impostos e também nós nos encontramos numa certa posição de desconforto, até como consumidores. Mas, muitas vezes, as alternativas devem se somar a tantas outras e, em situação de emergência como esta, talvez a gente não possa tirar do nosso horizonte até mesmo a possibilidade de alterarmos a carga tributária aqui no Rio Grande do Sul. Diminuição de postos de trabalho é reflexo da baixa geral do estado do Rio Grande do Sul. No mês de junho, Cachoeira do Sul, na região central, registrou uma queda de 2,34% na vaga de empregos em relação ao mês anterior. O índice está acima da média registrada no restante do estado e também acima da média geral do país. Detalhes na reportagem da TV Cachoeira. A retração no volume de emprego formal no município foi maior na agropecuária. Essa atividade fechou 168 postos de trabalho só no mês de junho. O coordenador da agência FGTACINE explica por que o número do setor é tão alto. Temos a convicção de que, em primeiro lugar, a crise nacional e mundial nos pegou em cheio. Uma vez que nós somos base da cadeia, então nós estamos dentro de um município eminentemente produtor, esse período que já é um período safrista, é um período em que muitos lavoureiros, produtores, criadores, acabam descartando alguns funcionários, tendo em vista que o seu período de safra se encerrou. Ainda, oriundo da crise, onde o produto não está sendo exportado, naturalmente, o produtor já procura enxugar ao máximo o seu quadro, diminuir custos, que é uma forma de sobrevivência. Tudo o que disse o coordenador se confirma na empresa onde Gustavo é diretor comercial. A mão de obra hoje no campo está cada vez mais difícil por dois motivos. Primeiro, muitos colaboradores que trabalhavam na safra estão envelhecendo, seus filhos não estão ficando no campo, estão vindo para a cidade. E também a troca de mão de obra, a troca de cultivar do arroz para a soja, está exigindo cada vez menos mão de obra. Então, realmente, está tendo uma migração da mão de obra do campo para a cidade. Em segundo lugar, ficou o comércio, que desligou 181 empregados e só contratou 100, fechando 81 vagas. As lojas e grandes lojas e algumas também empresas que acabaram deixando de atuar em Cachoeira do Sul, pegou o mês de junho em cheio e fez com que houvesse essa grande demanda de desemprego. O empresário não deixa de ter o reconhecimento social da sua atividade no sentido de dar emprego. Porém, há necessidade que, neste momento, onde existe um maior número de desempregados, onde existem muitas famílias com aquela situação complicada, complexa que é ter um ente ou ter o seu principal membro desempregado. Também tem uma questão moral, de empolgação, nesse sentido. Então, há a importância de nós fazermos com que os empresários, os investidores não se encolham tanto. A gente sabe as preocupações deles, a gente sabe que eles têm um conhecimento grande do sistema econômico nacional e agem decorrente disso, se retraem na decorrência da insegurança, da incerteza do momento, mas também nós estamos no nosso papel tentando fazer com que eles se sensibilizem e busquem, de alguma maneira, ampliar um pouco os seus investimentos, abrindo, quem sabe, um pouco maior de número de postos de trabalho. O assédio moral no trabalho é tão antigo quanto o próprio trabalho e já existia desde a antiguidade. Esse problema pode se instalar em qualquer ambiente e afetar profissionais de todos os níveis hierárquicos. Sonilde Lazarinha, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Como se caracteriza o assédio moral? Bem, o assédio moral, ele também é conhecido como terror psicológico. ou perseguição psicológica. Ele é, na verdade, uma violência moral. Então, ele é praticado e não é um único ato. São vários atos, são várias atitudes que são praticadas com a finalidade de desestabilizar emocionalmente a vítima. Então, são atos que vão expor essa pessoa, às vezes pode ser mais de uma, mas, enfim, expõe a vítima a situações humilhantes. O objetivo, normalmente, é fazer com que ela peça demissão ou que ela se afaste. Como eu disse, é uma prática constante, ela não se exaure num único ato. Ela pode, muitas vezes, levar à doença. Essa pessoa acaba adoecendo. Então, tem várias formas. Não existe, sim, uma lista de atos que são caracterizados como assédio, mas é a conjugação de uma série de atos que fazem com que fragilize, com que essa pessoa se desestabilize emocionalmente. Muitas vezes pode ocorrer o assédio até pela retirada do trabalho. Então, se retira daquela pessoa todas as funções, se contrata outra pessoa, coloca e essa pessoa fica como um parasita dentro da empresa. Então, às vezes, a pessoa tem vários anos dentro de uma empresa, ela não quer pedir demissão, então ela fica sofrendo vários atos que são hostis, esse clima hostil dentro da empresa que leva, muitas vezes, à própria doença. Pois é, quais são as consequências? A doença é uma delas, estou capaz de te falar. Sim, importante referir quanto à caracterização que a gente sempre pensa no assédio praticado do superior em relação ao subordinado. Não é? Mas, e até numa época de crise, a gente tem visto muito, é muito comum nos processos judiciais, essa questão do assédio, e ele pode existir tanto em relação ao superior e ao subordinado, ser a prática, como também pode existir entre colegas de mesma hierarquia, e também é possível a existência para caracterização, pode ser caracterizado o assédio, pela prática dos subordinados em relação a uma chefia. Eu digo que isso é comum, especialmente agora, nessa fase de grandes mudanças econômicas, na atual conjuntura econômica. Então, tem muitos processos de fusão, de incorporação de empresas, e, lógico, vão vir novas chefias, novos gestores, novas maneiras de ir, até de manter uma concorrência dentro dessa conjuntura econômica. E ocorrem muitas discussões em relação a isso. Então, é preciso esclarecer que, muitas vezes, fornecer metas, cobrar metas, ou ser um gestor mais disciplinado, mais exigente, não caracteriza por si o assédio. Agora, estipular, por exemplo, metas inatingíveis, e depois cobrar essas metas que são inatingíveis, expondo a pessoa, muitas vezes, diante de todos os demais colegas, ou através de e-mails ou de quadros, enfim, isso poderia caracterizar. As principais doenças, elas podem ocorrer doenças físicas ou doenças emocionais. Então, é muito comum dor de cabeça, aumento de pressão arterial. É comum ocorrer distúrbios digestivos. Tem pessoas que têm vômitos após reuniões, ou mesmo antes de entrar nas reuniões, onde sabem que vai ocorrer esses atos hostis. Também é muito comum a pessoa desenvolver ou ter agravado doenças como depressão, síndrome do pânico, ter palpitações, e tentativas de suicídio também ocorrem, porque o assédio, ele trata diretamente com a desestabilidade emocional, e ele diz diretamente com a dignidade da pessoa, porque é o trabalho dela, é o sustento dessa pessoa que fica em jogo. Então, quando ela se vê ameaçada, é comum também associado a essas doenças emocionais, como depressão, a utilização de drogas, como álcool, ou até drogas farmacológicas, que é na tentativa de amenizar o sofrimento, e acaba depois, muitas vezes, tendo consequências bastante graves. Bom, e o que pode ser feito? Tanto no caso do trabalhador, quanto, tu falaste no caso do chefe, que também pode sofrer assédio moral, o que pode ser feito? O assédio moral, ele é considerado uma falta grave, e assim como tem na legislação trabalhista estipulado o que é falta grave para o empregado, e se ele comete faltas graves, ele pode ser dispensado por justa causa, o assédio moral também é uma falta grave, só que do empregador, através do seu representante, o assediador, quem responde à empresa. Então, do ponto de vista do empregado, o que ele pode fazer? Ele pode pedir uma chamada rescisão indireta, que é, na verdade, uma justa causa invertida, é uma justa causa que ele dá no empregador. Como ele não tem mecanismos, ele entra na justiça do trabalho e pede para a justiça do trabalho, ele para de trabalhar e pede a declaração da rescisão indireta, porque ele não consegue mais trabalhar e o trabalho é inviabilizado em função do próprio empregador. Com essa medida, ele tem garantido todos os direitos como se fosse uma dispensa imotivada, inclusive o aviso prévio indenizado. E mais, se ele tiver sido afastado por doença relacionada com o assédio, aí se caracteriza como doença ocupacional. Nesse caso, além de ter todas as verbas de uma dispensa imotivada, ele vai receber ainda, ele pode pedir um dano moral e ele pode também ganhar aqueles 12 meses de estabilidade, porque quando dá doença ocupacional teria garantia de 12 meses. Em relação ao assediador ou aos assediadores, eles podem ser punidos com dispensa por justa causa. Claro, primeiro podem ser advertidos, podem ser suspensos, mas se continuar a prática, tanto daqueles que assediam o superior quanto do superior que assedia ou colegas poderão ser dispensados. Ok, Sonilde Lazarinha, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. TEMPO FECHADO E CHUVÔTU em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Com isso, as temperaturas se mantêm amenas na região. Fez 15 graus ao amanhecer e a máxima vai chegar aos 21. Santa Maria tem pancadas de chuva com trovoadas nesta quarta-feira. Faz 23 graus. Chove forte também em Cachoeira do Sul. Máxima de 22. Veja a seguir, lançada esta manhã no Palácio Piratini, a 38ª edição da Expo Inter. E depois do intervalo, letras de Lupicínio Rodrigues inspiram produção de filme rodado em Porto Alegre. Em quarta-feira, com probabilidade de chuva forte na região da campanha e temperaturas amenas. A máxima não ultrapassa os 21 graus em Bagé. Em Pelotas, há possibilidade de temporal. Os termômetros marcam 20 graus. Assim como em Rio Grande, máxima de 20 e previsão de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos continuar no esporte aqui no Canal Aberto. Farid Germano Filho, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. Pois nesta quarta-feira recebemos aqui no estúdio o Dentinho, ex-jogador, belíssimo jogador de vôleibol e diretor executivo do Bento Vôlei. Boa tarde, Dentinho. Obrigado pela presença. Boa tarde, Farid. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Comunidade de Bento abraçou o time, abraçou a equipe? Comunidade de Bento é um exemplo disso. Segue nas veias o sangue do vôleibol lá na nossa região. Bento Gonçalves como sede e é um prazer ter nascido lá e fazer parte dessa vivência de Bento Gonçalves. Pois é. Vocês têm, além, e a gente vai voltar a falar a respeito do Bento Vôlei, ou do vôlei do Bento, mas vocês têm um projeto social muito grande lá, que envolve uma série de crianças. Isso. A gente segue uma metodologia do exemplo. o Bento Vôlei não é só esportivo, ele é educacional, ele é social, ele é o maior que somente o esporte, que não é somente. A gente tem hoje quase mil crianças envolvidas em projetos sociais. Quase mil, né? Quase mil crianças envolvidas em projetos sociais, categorias de base e as equipes adultas, profissionais, que são o alto rendimento, que eu, como citei no início, são um exemplo para essas crianças. Então, a gente tem toda a cadeia de crescimento dentro do esporte, na gama do vôleibol. Então, elas começam nos projetos sociais, que são mais de 11 núcleos sociais espalhados pelo município de Bento Gonçalves. Então, essas crianças têm a oportunidade de estar fazendo a iniciação através do vôleibol, agregado a línguas, informática, com alguns parceiros que a gente tem lá. Os que se destacam ali, que a gente chama internamente como um garimpo do vôleibol, a gente leva para as categorias de base, onde é feito um intensivo de treinamentos, onde elas podem estar disputando campeonatos estaduais e até mesmo internacionais, como foi o exemplo no ano passado, que a gente disputou um torneio no Uruguai. E muitos acabam sendo atletas profissionais, que eu gosto de citar também. Gosto, não, eu deixo isso bem claro, que o Bento Vôlei, ele não é exclusivamente um formador de atletas, ele é um formador de cidadãos, isso é o que mais nos interessa. Me diga uma coisa, Dentinho, a crise financeira que vive o Brasil, ela atinge vocês de alguma maneira? Atinge, porque a gente sabe que o primeiro corte é no marketing, na exposição, as empresas no momento que elas se retraem, o primeiro corte é na visibilidade, elas não querem mais se expor, expor a sua marca, então a gente sente isso muito muito forte, falando também no Estado, nosso Estado também vive um momento muito conturbado, mas a gente não pode esquecer que o esporte ele é muito mais que esporte, a gente sabe que tem outras prioridades, a saúde é prioridade, a educação, segurança, mas o esporte é uma ferramenta de ajuda para todas essas áreas, através do esporte a gente proporciona uma saúde, a gente proporciona a saúde, a gente acaba limitando ou não deixando essas pessoas, esses indivíduos ficarem doentes, a segurança, a gente acaba educando essas crianças para não... Tirando a criança da rua. Da rua. Deixa eu te perguntar, Bentinho, o nosso tempo está um pouquinho curto, numa frase, como é que está o Bento vôlei para a Liga Nacional? Otimista, mas preocupado. Otimista, mas preocupado. Otimista? pela montagem do time que a gente veio a construir, com contratações como o Marlon, como o rival do jogador de seleção brasileira, uma referência, o Paulão, campeão olímpico, véspera de ano olímpico, mas a gente está preocupado um pouco com essa questão econômica e com o projeto ProSport que nos deu o respiro para estar aqui, hoje ele está suspenso, então nos preocupa um pouco esse momento. Boa sorte. Muito obrigado. Conta com a gente da TV, do canal aberto e agora, já já, nesse mês de agosto, um programa dedicado ao esporte todos os sábados. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Expo Inter 2015 será a feira da superação. É o que garantiu o governador José Evo Sartori, agora há pouco, durante a solenidade de lançamento da mostra no Palácio Piratini. A mostra acontece de 29 de agosto a 6 de setembro no Parque Assis Brasil em Esteio. Um aplicativo com a programação Notícias e Serviços para o Público. Esta é uma das novidades a 38ª Expo Inter lançada oficialmente no Palácio Piratini pelo governador José Evo Sartori. Olhem para esta Expo Inter como um evento de que ele precisa de muito estímulo, de muita colaboração e de muita ajuda para que realmente ele, mesmo com todos os ares de dificuldade econômica da situação difícil do país, manter esse evento já é uma forma de desafiar o amanhã e de dizer que nós vamos superá-lo com unidade, com vontade, com disposição, com alegria de contribuir para a melhoria tanto das vontades bem como da economia do Rio Grande do Sul. Atingido por um vendaval no final do ano passado, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio está sendo recuperado pelo Estado em parceria com entidades do setor de máquinas e do agronegócio. A feira, que começa no próximo dia 29 e vai até 6 de setembro, vai reunir o que há de novo na área da genética e de tecnologia para o campo. Há 4.700 animais inscritos e 500 eventos programados. Em 2014, a Expo Inter movimentou 2 bilhões e 700 milhões de reais em negócios. Expo Inter dá superação não só pelo enfrentamento do vendaval, mas também pela adoção de novas regras de exigências do plano de prevenção contra incêndios. Foram feitas melhorias na parte elétrica do parque, na infraestrutura de pistas, houve a construção definitiva de algumas estruturas que antes eram locadas para a feira e agora são permanentes. Desde o fim de julho, o Cine Santander Cultural exibe uma amostra de filmes sobre o tema viagem. São 18 longas de diretores como Fran Capra, Martin Scorsese, Danny Boyle, entre outros. A amostra vai até o dia 19. Um dos filmes em cartaz é o austríaco Antes do Amanhecer, lançado em 1995 e dirigido por Richard Linklater. Esse longa é o tema do comentário da jornalista da FM Cultura Fernanda Bastos. É um filme muito bonito, não é, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Pois é, é a chance de acompanhar um filme do Richard Linklater que brilhou muito nas telonas com Boyhood recentemente, que concorreu inclusive ao Oscar. Pois é, esse filme, o Antes do Amanhecer, conta a história de um americano e uma francesa que se conhecem numa viagem pela Europa de trem e eles têm apenas um dia para se conhecerem, eles se interessam e a história gira em torno desse dia que eles se conhecem, por isso então o Antes do Amanhecer, porque no Amanhecer eles devem se separar. E o filme trata do desenvolvimento da paixão desse casal, a gente vai acompanhando realmente como eles vão se apaixonando, não há muitas ações, ele é centrado sobre o diálogo, sobre realmente o fato de os dois terem coisas em comum, mas também terem muita conversa, eles discutem, em alguns momentos a gente percebe tensões, mas aos poucos a gente nota que aquele casal não deve se separar, a gente fica torcendo para que eles não se separem, embora a gente saiba que é iminente essa separação deles, pelo menos física, na Jack, e a gente acompanha que o amor deles deve permanecer. Esse filme tem duas sequências aí e é um exemplo de sequências bem-sucedidas, tanto o Antes do Pôr do Sol quanto o Antes da Meia-Noite que é recente, que é agora de 2013, são filmes muito bons e que fazem jus a esse primeiro aí e também mostra o desenvolvimento desse casal, não dá para esperar um romance convencional, as pessoas podem assistir e se sentirem surpreendidas realmente, então vale muito a pena assistir nas telonas as atuações ótimas da Julie Delpy e do Ethan Hawke e esse texto, esses diálogos construídos aí pelo Richard Linklater que são maravilhosos, eu recomendo que o pessoal confira então no Cine Santander Cultural e essa mostra também vai ter muitos outros filmes interessantes, Sideways, vale a pena dar uma olhada e conferir lá de perto nas telonas. Legal, ótima dica, obrigada Fernanda. É o nome de uma das músicas mais famosas e populares de Lupicínio Rodrigues. O título dessa canção foi dado a um filme que usa as letras do compositor Gaúcho para contar uma história de amor. O longa teve uma sessão especial em Porto Alegre ontem à noite na Casa de Cultura Mário Quintana durante o lançamento do projeto Cinema RS que tem o objetivo de dar aos produtores locais a oportunidade de exibirem seus filmes em espaços públicos. As letras de Lupicínio Rodrigues que falam de amor, saudade e dor de cotovelo inspiraram a trama do filme Nervos de Aço. São três personagens que fazem parte de uma banda e ensaiam um show musical de Lupe. Eles formam um triângulo amoroso e têm suas vidas narradas a partir das músicas do compositor Gaúcho. O longa do diretor paulista Maurício Capovilla foi lançado na capital nesta terça-feira na Sala Eduardo Ritz na Casa de Cultura Mário Quintana. A cantora que é casada com o diretor do espetáculo tem um caso com o guitarrista só que eles não falam um para o outro eles cantam e as coisas acontecem num ensaio tudo num ensaio acontece você sabe quer ter um amor aí o outro responde se acaso você chegasse então é uma mini operação um dos personagens é Joel interpretado por Arrigo Barnabé Pedro Sol faz o papel de Marcelo Maria Rosa a cantora pivô do drama é interpretada por Ana Lonardi a Maria Rosa é uma personagem muito intensa muito dramática ela é uma menina jovem cantora ela se envolve com o homem mais velho que é o marido dela o Joel só que a história das músicas começa a se confundir com a história das personagens e a Maria Rosa como é muito feminista e muito intensa e uma menina que apesar da inexperiência é uma menina inteligente então ela começa a sacar como é que é essa confusão da história das músicas com a história dela mesma também está envolvida na trama a produtora Cris interpretada pela atriz Juliana Tomaz quem não pôde assistir a sessão especial do filme Nervos de Aço na Casa de Cultura Mário Quintana vai ter que esperar um pouco mais para vê-lo o longa não tem previsão de entrar em cartaz no Brasil primeiro ele será exibido em alguns festivais internacionais de cinema o filme foi todo rodado em Porto Alegre cidade onde Lupicínio Rodrigues viveu se apaixonou e teve inspiração para compor as músicas que tocam até hoje na memória e no coração de muitos brasileiros o canal aberto volta amanhã ao meio dia e trinta no quadro direito de família vamos falar sobre testamento e herança e você vai ver também que a Santa Casa de Porto Alegre reativou o programa de transplantes duplos de rim e pâncreas boa tarde para você até amanhã boa tarde e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri